Ontem foi ao ar uma entrevista que o Robinho deu para a TV Record falando sobre o caso em que ele foi condenado por estupro na Itália e ele disse que ele está sendo vítima de racismo, disse ele numa entrevista dada ontem na TV Record, o Alícia. Pois é, Tironi, essa situação do Robinho parece bastante conveniente. Quando ele fala sobre racismo, eu realmente, se fosse um jogador italiano branco na mesma situação, ele teria sido tratado de forma igual ao Robinho? Não sei, tenho minhas dúvidas. É possível que haja um viés racista na justiça italiana, como existe em todos os países, como existe no nosso país, que a gente sabe, em que a vasta maioria da população carcerária do Brasil é negra. Então existe sim racismo no sistema judiciário, não tenho dúvida. Daí a você dizer que o Robinho, pelo fato de ser negro, é inocente, é um caminho muito longo. Existe um espaço, um abismo entre essas duas afirmações, até pelo fato de que um dos acusados, um dos condenados junto com o Robinho, que é o Falco, é um cara branco. E até o que o Robinho fez até o momento foi questionar um processo que teve primeira instância, segunda instância, última instância, a defesa dele teve vastas oportunidades de apresentar provas da sua inocência, e isso não aconteceu. E não aconteceu de novo agora. Ele diz que tem provas, mas não mostra. O que ele traz a público, inclusive contradiz áudios, coisas gravadas. Para quem ainda não ouviu o podcast do UOL, por favor, faça isso hoje. Os áudios são muito claros. Ele diz, ela estava embriagada. Aí ele vai na Record ontem e diz, não, como é que ela estava embriagada? Se ela lembra que eu estava lá, e lembra de alguns detalhes. Então, ele está tentando desdizer coisas que ele mesmo falou, e foi gravado falando. Então, o Robinho precisa parar de brigar com a realidade, e lembrar que ele foi condenado em última instância. Ele não está num processo de julgamento. Ele já foi condenado. Então, se havia provas, que essas provas tivessem sido mostradas. Não foram. Então, parece assim, um último recurso, aquilo que os americanos, no futebol americano, chamam de Hail Mary, que é aquela última jogada que você tenta fazer qualquer coisa para escapar, sabendo que agora, no dia 20, na quarta-feira, vai haver o julgamento no STJ. Então, eu não vejo nada nesse momento que mude o curso da história do Robinho. Lembrando que ele foi condenado por estupro coletivo há nove anos, está aí, só está solto porque veio para o Brasil antes da condenação. Então, querer agora brigar com a realidade, brigar com os fatos, brigar com os áudios, com as informações que foram coletadas pela polícia italiana e divulgadas aqui pelo podcast do UOL, parece um recurso bem desesperado e fútil nesse momento. Só mostra para mim o tipo de pessoa que ele é, que não assume as responsabilidades pelo que faz e que acredita que dar uma entrevista vestida de branco, com cara de coitadinho, vai mudar o que as evidências, o rumo da condenação dele, que foi conquistada com todo o processo, devido ao processo legal na Itália. E agora o Brasil vai julgar isso também e espero que sustente essa condenação e que o Robinho pague pelo crime que cometeu. Porque vale lembrar, o Robinho só está solto porque veio para o Brasil antes da sua condenação. O Robinho é um homem condenado por estupro que não pagou a sua pena e não vejo nada nessa entrevista que ele deu ontem que possa reverter o curso dessa condenação e espero que é isso, ele pague pelo crime que ele cometeu e não vai ser uma entrevista sem provas e sem remorso que vai mudar o que a sociedade deve cobrar do Robinho. É, falou bem, uma entrevista sem remorso. Ele sustenta que ele não fez, não cometeu o crime do qual ele foi condenado, não foi nem acusado. Ele está condenado na Itália e aqui no Brasil ainda solto, ainda pode ser preso. Me parece também que a entrevista passa por isso. O cara vai lá e fala para tentar sensibilizar e tudo mais as pessoas. Muito bem, Alícia, hoje mais tarde, às oito da noite, lá no Paraguai, tem sorteio da Libertadores. Eu não sei se o Cazares e a Leila vão, depois das tretas entre eles lá, se eles vão se encontrar lá, se estarão lá, veremos. Mas o fato é que tem o sorteio da Libertadores, Palmeiras, muito bem, obrigado. Flamengo, muito bem, obrigado. Os dois mais poderosos do Brasil. Nós temos aí os potes da Libertadores. Vamos colocar na tela. O pote 1 tem o Fluminense, o atual campeão, já ele já é a cabeça de chave do grupo A. Aí tem Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Penharol, São Paulo e LDU. Então, os cabeças de chave todos muito fortes, times todos fortes no pote 1. Vamos ao pote 2. O pote 2 tem Atlético Mineiro, Independiente Del Valle, Libertar, Serro Portenho, Estudiantes, Barcelona, Bolívar e Júnior Barranquilla. Lembrando que tem uma trava, o Atlético Mineiro não pode cair em nenhum grupo que tem brasileiro. Então, portanto, ele pode cair no grupo do River Plate. O Atlético Mineiro provavelmente vai ter um grupo complicado, possivelmente, porque tem times que cabeça de chave alguns mais fracos, poucos. Mas o Atlético Mineiro já deve entrar em uma chave mais complicada. Pote 3. São Lourenço Strongest, Universitário do Peru, Deportivo Tátira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tagéries. Esses daí, como não tem brasileiro, podem entrar em qualquer grupo. E o pote 4, que é em tese dos mais fracos, em tese, tem Caracas, Liverpool do Uruguai, Oaxipato, Cobressal, Botafogo, Palestino Nacional e Colo-Colo. Detalhe, neste caso, não tem trava. O Botafogo pode cair no grupo do Flamengo, por exemplo, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, qualquer grupo. Pode cair aí. Então, tá aí, os quatro grupos, os potes da Libertadores, Alícia. Eu vou dizer aqui, vai ser Palmeiras, Júnior Barranquilha, Universitário e o Oaxipato, só para ficar nos últimos anos do Palmeiras com moleza nessa fase inicial, como sempre. Como sempre, como sempre, deu sorte no sorteio. É o famoso, deu sorte o Brasileirão também, a galera brincou no ano passado, o Palmeiras deu sorte no sorteio do Brasileirão também, mas não tem moleza, Tironi, não tem, ninguém vai ter vida fácil, porque, como você falou, você tem aí o Atlético Mineiro, pode cair, como não cai em grupo de brasileiros, pode pegar o River Plate, pode pegar a LDU, o Botafogo tem uma chance enorme de cair num grupo de brasileiros, porque a maioria dos grupos tem brasileiros como cabeça de chave, temos aí um recorde de brasileiros como cabeça de chave e tem aquele fator Libertadores, que eu sempre falo para todo mundo, quando você for aí e está preparado para assistir o sorteio, vai olhar os times que você não conhece muito bem, vai olhar onde que eles jogam, porque o fator logística e altitude na Libertadores é um inferno, você pega times menores que não tem grande expressão, não tem ali um elenco muito forte como tem os outros, mas você tem seis, oito horas de viagem, nem todo mundo tem voo fretado, você tem a questão da altitude, você pega aí os clubes como Palmeiras e Flamengo, que estão aí nas finais dos estaduais, avançaram nos estaduais semifinal e final, você tem jogo que cai no meio do campeonato, o Palmeiras teve isso no ano passado, entre as finais contra o Água Santa, o Palmeiras foi jogar na altitude, então você precisa fazer uma gestão de elenco complicada aí, então não tem moleza, tenho quase certeza que o Botafogo vai cair em grupo de brasileiro, porque é a maioria e vai ser para dar aquele gostinho e só lamento pelo River, LDU, quem é o outro cabeça de chave que não é brasileiro, que vai pegar o Atlético Mineiro? Vamos colocar o copo de novo ali, rapidinho, para lembrar, também não lembro. Vamos botar a imagem do Potemoc. Penharol, LDU e River Plate. Só lamento por todos esses aí, um deles que vai pegar o Atlético Mineiro, porque é uma barra também, não gostaria, acho que todo mundo que todos os brasileiros estão felizes que pelo menos do Galo vai dar para escapar, mas é uma Libertadores como todas muito, muito, muito difícil e que eu vejo até a ausência do Boca esse ano, o River a gente precisa ver como vem, tem tudo para ser uma Libertadores mais uma vez dominada pelos brasileiros, Tironi, acho difícil que a gente não veja pelo menos dois brasileiros nas semifinais esse ano e não tem aí pelo que já seria o quinto ano seguido de brasileiro campeão? Eu acho que sim. Sexto, né? São dois Palmeiras, dois Flamengo e um Fluminense, é isso? Isso. Uma sequência? Isso mesmo. Caraca, é pesado, eu acho que esse ano vamos para... 19 brasileiros vencem. É isso, ó, eu falo isso sempre, o meu filho nasceu em 2019, setembro de 2019 e o primeiro título fora daqui de casa entre Palmeiras e Flamengo foi o título do ano passado, foram quatro anos seguidos, né? Um menino com quatro anos de idade, quatro Libertadores dentro da família. É uma coisa assim, a princesa vai crescer achando que a vida... Mal acostumada, mal acostumada, mal acostumada. Mal acostumada, precisa aprender que não é assim, né? O avô dele levou 50 anos para ver uma Libertadores, então... Pois é. A realidade é um pouco diferente, mas é momento de tensão aí, eu acho sempre sorteio de Libertadores um dos grandes momentos aí da temporada, porque pode determinar muita coisa para o ano até dos grandes. Sem dúvida, sem dúvida. u sempre nunca era o que nem tem que ter até logo a holiday e an a